A Polícia Militar de Cruzeiro da Fortaleza ontem efetou a apreensão de várias caixas com cigarros contrabandeados do Paraguai, além de medicamentos de procedência duvidosa e outros materiais. Foi feita a apreensão também de mais de R$ 18 mil em dinheiro que estavam em um escritório que provavelmente funcionava para realizar transações comerciais desses materiais. Foi feita a prisão de AS de 46 anos. Dentro do carro que ele estava, os policiais encontraram também medicamentos de procedência duvidosa e R$ 4.574 em dinheiro e outros R$ 400 em cheque. Ele entrou em contradição sobre a procedência desse dinheiro e também dos medicamentos que estavam no carro. Tudo isso em decorrência da prisão de duas pessoas em Rio Paranaíba que estariam envolvidas com o contrabando de cigarros e também a venda de medicamentos sem procedência. Esse homem de 46 anos foi apresentado à autoridade policial na Delegacia de Polícia Civil de Plantão aqui em patrocínio. Os demais foram entregues à Delegacia de Polícia Civil em Rio Paranaíba.